Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Soledade. Vou ficar muito feliz ter vocês aqui comigo. Por meus inscritos, aquele super mega beijo e o meu muito obrigado. Hoje eu não vou aparecer não, que a estrela hoje é o nosso potinho de creme escala, que nós vamos reciclar e fazer um lindo artesanato com ele, tá bom, pessoal? Quem tem esses potinhos aí, gente, não joga fora não, dá cada artesanato lindo e eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá bom? Bom, a gente vai começar higienizando o copinho, ele já tá todo limpinho, né, o potinho. E eu escolhi, pessoal, o tema de urso, urso panda, pra fazer. Então, a gente vai precisar de um EVA preto e o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a marcação dos olhinhos e do narizinho. É muito fácil, pessoal. Você vai pegar um lápis, vai marcar aqui, ó, o tamanho do olhinho que você quer, dobrar e recortar os dois olhinhos. Eu já adiantei aqui, já tenho os dois olhinhos cortados. E da mesma forma, a gente vai fazer o narizinho dele, medir mais ou menos, faz tipo um triângulo arredondado. O EVA é muito fácil de marcar, viu, pessoal? E também, a gente vai recortar as orelhinhas. Você faz o... faz tipo um... uma casinha de rato aqui, assim, ó, marcação com lápis, corta e faz a orelhinha do tamanho que você quiser, tá bom? Eu já adiantei aqui. Então, bora lá começar o nosso artesanato com EVA preto, né? Então, o que é que a gente vai começar? Vai olhar a frente do vidro, né? Então, a frente do vidro é essa daqui que eu vou usar. Então, com o auxílio da cola quente, nós vamos usar cola quente. Eu vou colar... os dois olhinhos primeiro. Os olhinhos é como se fosse uma gota, gente. Uma gota caindo, tá vendo? Aí, eu vou colar o primeiro olhinho com a cola quente. O bom de trabalhar com a cola quente, pessoal, é que o serviço já sai prontinho, né? Vamos colar o primeiro olhinho. Olhar a posição do outro. E colar o segundo olhinho. Pronto. A carinha do nosso sino panda já tá começando a criar forma. Agora, a gente vai pegar o narizinho dele e medir mais ou menos o meio e colar também. Colar no meio. Pronto. Isso aí, gente. Pessoal, eu optei por fazer o meio do olho com a fita crepe. O que eu fiz? Eu desenhei dois olhinhos com a parte branca e a parte escura. Aí, eu vou cortar os olhinhos. Muito fácil, pessoal. Se não tiver fita crepe, pode ser papel, pode ser qualquer fundo branco. Claro que você tenha em casa, tá bom? Aí, a gente vai recortar o olhinho. Na verdade, eu vou fazer uma ursinha panda, viu, pessoal? Pronto. O olhinho recortado a parte de dentro. O que eu vou fazer? Como já é autocolante, que é a fita crepe, eu vou colocar aqui no meio, olha. Tá vendo? Aí, o olhinho já sai pronto. Um outro olhinho e faço a mesma coisa, colocando ele assim, de ladinho, olha. Como que tá saindo direitinho, tá vendo? Vai ser uma ursinha, viu, pessoal? Bom, pessoal, agora eu vou reservar aqui e mexer com a tampa. A tampa é muito fácil também. O que a gente vai fazer? A gente vai... É muito fácil marcar o EVA. Você só vai pegar a tampa, flexionar ela bem no EVA e já vai ficar a marca aqui, ó. Aí, é só você recortar o círculo. Também já me adiantei, já recortei o meu círculo e vou colar aqui em cima. Tá escorregando aqui, viro pra baixo, pressiono um pouquinho. A rebarbinha que ficar, a gente recorta. Não tem segredo nenhum. E agora, gente, é só cortar uma tirinha também, você mede aqui mais ou menos a altura e corta uma tirinha pra contornar essa lateral aqui da tampa. Então, bora lá? Vai passando a cola. Pronto, pessoal. Coloquei a cola, já tampei a tampa... É... Cobri a tampinha. Vamos ver, mas vai ficar no potinho aqui. Pronto. Vou colocar a emenda pra frente. E as duas orelhinhas, pessoal, é a mesma coisa, né? Já mostrei antes, agora eu vou colar elas. Pronto. Passar na outra. Pronto. Nossa ursinha panda tá saindo. Agora, pra dar um charminho, eu vou usar essas duas florzinhas aqui, ó. O ventinho aí, gente, é o ventilador que tô ligado aqui, tá muito calor. Vou usar essas duas florzinhas aqui, ó. Pra tampar essa emenda. Ó, gente, essas são as florzinhas que eu tenho, tá? Mas você pode usar qualquer enfeitinho que você tiver aí, tá bom? Agora, com o filho da caneta permanente, eu vou fazer a boquinha. A boquinha. Caneta preta. E com a caneta vermelha, eu vou fazer dentro da boquinha, vou pintar. Olha que lindinha que tá ficando. Agora, pro nosso potinho ficar mais bonitinho ainda, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pezinhos. Que eu usei com... Cortei duas rolhas ao meio. E vou colocar pezinho no nosso potinho. Tanto vai poder usar ele aberto, como ele fechado, de cachipô ou de porta-trecas, tá bom? Na verdade, esse potinho vai ser um bônus, viu? Vai ser dois em um. Você tanto vai poder usar ele aberto, com coisas dentro, como fechadinho. Bom, pessoal, o nosso potinho tá prontinho. Olha que lindinho que ficou. Bora lá ser feliz, correr atrás dos sonhos. Olha que lindinho que ficou.